Agora nós vamos de informações do setor policial. Muito obrigada a todos pela audiência. Vique à vontade, inclusive, para interagir com a gente. Você tem aí o Facebook do JP News, o Facebook da Cultura e da TVC. E agora nós vamos ao vivo, então, com ele, o Alfredo Neto, que já começa trazendo as primeiras notícias para a gente do setor policial. A gente já começa falando, Alfredo, de um atentado numa residência onde mora um comerciante aqui de Três Lagoas, um homem que tem uma lojinha aqui na cidade. Ele foi vítima aí de disparos de armas de fogo em sua residência. Bom dia para você. Olá, bom dia, Ana. Bom dia, Tânio Luiz e a todos. Isso mesmo, Ana. Infelizmente, esse trabalhador de 33 anos acabou sendo importunado ali pelo vizinho, um homem de 25 anos que se incomodou simplesmente porque ele é um comerciante, tem uma loja de reparos de aparelhos celulares ali no bairro Jardim Pacaraí, na rua Taurino Ramiro Escoque, e alguns policiais militares, moradores ali da região, em períodos de folga, teria ido até essa lojinha para colocar alguns celulares para reparo. Achando ali que havia algo de errado, esse homem de 25 anos, que tem várias passagens na polícia, envolvimento com o crime, segundo a polícia militar, teria ido até a casa da vítima e feito disparos de arma de fogo contra ele, dizendo que os dias eles estavam contados, já que para o autor ele seria o dedo duro do bairro. A vítima chamou a polícia militar, o jetão, o grupamento especial tático de motos, foi até o local, conversou com a vítima, e acredita-se que a arma usada no crime tenha sido um espingarda 28. A munição foi perdida ali, não foi conseguido localizar devido à chuva, aonde teria caído esse projétil, e por pouco a vítima não foi alvejada. Vítima essa que chegava na residência por volta de 22 horas, quando foi surpreendida pelo vizinho no portão da residência. Por pouco o tiro não acertou essa vítima e acabou pegando no portão. O jetão fez rondas pelo bairro na tentativa de localizar o suspeito, não foi localizado. Os policiais militares conversaram com os pais do autor do suspeito, que disse que o mesmo dá um trabalho para a família devido ao envolvimento com o crime organizado, com o tráfico de drogas, e frequentemente a família acaba tendo essa dor de cabeça. Os policiais militares orientaram a vítima a procurar a DEPAC Perdão, delegacia de pronto atendimento comunitário, para registrar o boletim de ocorrência por tentativa de homicídio, e a ocorrência de disparo de arma de fogo foi feita pelos policiais militares para salvaguardar o atendimento dos militares no local, já que o suspeito não foi localizado, e assim para ficar a ocorrência feita do atendimento dos policiais militares contra esse suspeito de 25 anos, que está sendo apontado como o principal responsável de tentar ceifar a vida do vizinho, simplesmente por conta do mesmo estar trabalhando e receber algumas pessoas, policiais militares, no período de folga, e o cidadão de 25 anos acreditar que isso estaria atrapalhando a movimentação da venda de entorpecentes do bairro por Helena. Lamentável, hein, Alfredo? Mas uma outra ocorrência triste, né, Alfredo? Foi de morte por afogamento em Selvíria. Isso mesmo, Ana. Ontem, dois irmãos foram pescar lá em Selvíria, e um homem de 52 anos acabou falecendo afogado após cair de um barranco. De acordo com o boletim de ocorrência, esses dois irmãos teriam ido até a cidade de Selvíria, aonde foram pescar em um rio. E lá, os dois irmãos, um de 52 e o outro de 54 anos, estavam se divertindo quando, de 52 anos, acabou se desequilibrando, caindo do barranco e caindo na água. O mesmo não conseguiu se salvar, não conseguiu nadar, acabou sumindo. O irmão mais velho chegou a pular na água para tentar salvar o irmão mais novo, mas não conseguiu localizá-lo, saiu da água desesperado, teria ido até a cidade de Selvíria, a área urbana, que seria próximo a esse rio onde eles estariam, e lá, em um posto de combustível, pedido o auxílio do frentista para que ligasse para a polícia militar e para o corpo de bombeiros. A polícia militar foi chamada em uma viatura de rádio-patrulha aqui de Três Aguas, que faz atendimento em Selvíria também, foi para o local para poder prestar apoio. E o corpo de bombeiros de Aparecida do Taboado, que foi acionado, foi até o local aonde, chegando lá, já encontrou o corpo da vítima às margens da água e o irmão desolado. Para os policiais, o homem de 56 anos relatou que ao chegar no local, depois de pedir apoio, socorro nesse posto de combustível, já encontrou o corpo do irmão boiando ali às margens do rio e fez a retirada do corpo. A polícia científica de Três Aguas também foi ao local aonde foi feita ali os trabalhos de recolhimento de informações, fotografia do corpo para poder fazer parte do inquérito policial e, posteriormente, esse corpo foi trazido para Três Aguas, para o irmão, aonde será necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares levar para a cidade de Ilha Solteira, onde residem, para poder fazer o velório e o sepultamento. Ana. E aí E aí E aí